Olá! Estamos nos aproximando de uma semana muito especial, a Semana Esperança Viva, onde todas as igrejas adventistas na América do Sul estarão abertas durante uma semana para apresentar a Palavra do Senhor. A data, 21 a 28 de novembro. E é para esse momento que eu quero fazer um convite muito especial para que você, comunicador de esperança, use sua rede social, seja ela qual for, para apresentar e convidar seus amigos para este programa muito especial. Que Deus te abençoe! Amém!